E a Polícia Civil de Cordeirópolis investiga um furto registrado hoje pela manhã em uma agência bancária que fica no centro da cidade. Era por volta das seis da manhã quando dois criminosos entraram na área onde ficam os caixas eletrônicos e com um maçarico arrombaram um dos equipamentos. Eles conseguiram fugir levando parte das cédulas que estavam na máquina. A quantia não foi informada. De acordo com a polícia, outros dois homens ficaram do lado de fora dando cobertura à ação que não durou mais do que 10 minutos. Em nota, o Banco do Brasil diz que colabora com as investigações.